O Ando Canta o Brasil, as mais belas páginas da música popular brasileira. O Correspondente Nacional. A história do rádio pode ser contada de várias maneiras. O certo é que em 2022 faz 100 anos da criação do rádio. O rádio está se modernizando e certamente tem acompanhado toda a evolução de uma sociedade. A primeira transmissão de rádio oficial, já existiam outras transmissões, mas a primeira transmissão oficial foi justamente na comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, em 1922. Começou no Rio de Janeiro, o primeiro a investir no rádio foi o Roquete Pinto, que fez uma rádio bem diferente das rádios que a gente tem hoje. É uma rádio voltada especialmente para a música, para a cultura. E também começaram a nascer, a partir de 1922, os clubes do rádio, que eram as pessoas que podiam pagar, eles compravam um receptor de rádio, que na época era muito caro, e se juntavam para escutar música, que a música era tocar, tudo era ao vivo, não tinha ainda gravação, não tinha o gravador do rádio, então eles se juntavam para ouvir orquestras, para ouvir programas de rádio, e depois, com o tempo, a partir da década de 30, já começaram a produzir as primeiras radionovelas, os primeiros radioclipes, e com isso o rádio foi ganhando espaço aqui no Brasil. Era um móvel muito grande, ele ocupava o principal lugar da sala, porque era o principal veículo de comunicação, né, do início do século XX, e as pessoas se sentavam em volta do rádio para ouvir as radionovelas, para ouvir os festivais de música, e o rádio, o grande diferencial dele é que ele precisava falar para muita gente, ele precisava fazer show, né. Se o rádio teve que passar por várias modificações, os comunicadores também tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Os locutores tiveram que adaptar também a sua linguagem, ao invés de falar com a voz impostada o tempo todo e fazer show, ele precisou conversar, então, a partir da década de 50, 60, o rádio começou a conversar, começou a bater papo. Boa noite, ouvintes. Estão abertas as pesadas portas do Museu de Cera. Essas paredes guardam o que há de mais precioso. É uma frase que eu sempre uso, né, que o rádio é cego e, por ser cego, ele precisa conversar, ele só tem como alcançar a sua audiência através do sentido da audição. Então, o locutor passou a ser aquela figura que precisa bater papo, principalmente, que precisa estimular, que precisa, sabe, fazer sorrir, fazer chorar, porque ele só tem a voz dele para fazer isso, né. Então, precisa ser íntimo. Locutor que não consegue ser íntimo dos seus ouvintes, ele provavelmente não tem uma vida muito longa, né. O rádio é, acima de tudo, um companheiro das pessoas, é o companheiro do ser humano. Aonde nós estivermos, o rádio certamente vai estar presente nas nossas vidas. Rádio Assembleia. ZYL 202. 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania Piauiense. 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 A CIDADE NO BRASIL